E aí galera, bom dia Estamos saindo aqui da Da minha casa aí, estamos indo fazer um Descarrego aí no norte do Paraná Estamos indo com Com rodotrem, nove eixo No Dolem E vamos Seguir sentido aí, norte do Paraná Vamos pra Pirati, Palmeira Garapuava Essas bandas aí Carregado aí com Cinquenta e cinco toneladas O bruto vai estar Pesado pra caramba E vamos seguir destino aí Caminhão abastecido Tanque cheio Esse é o pau O que que tá batendo aqui Meio Hoje dia 26 de dezembro 2014 São 10 para as 10 da manhã Valor Só vê aí que vai Só vê aí que vai Depois eu faço um videozinho aí Mostrando O rodotrem no Dolem E se der certo Vou mostrar Vou fazer um Uma manobra aí No pátio do posto Pra vocês Dar uma curtida Dar uma curtida aí Na Uma curtidinha aí Na manobra Eu não tô com o meu caminhão Eu tô com o FH Quinhentos e quarenta Que é de um parceiro aí E pediu pra mim fazer uma viagem Pra ele aí Já que eu vou tá meio de folga aí Vou levar ali Fazer esse descarreguinho ali Pra ele Já já nós tamo ali Vamos pegando aqui O contorno norte Bicho anda hein Positivo galera Fica aí um abraço aí Pra todo mundo Então aí Espero que vocês tenham passado Um bom Natal E desejo a todos aí Boas festas E Com mais tudo certinho aí Vamos fazer um Uma viagem aí No rodotrem Nove eixos Com Dolem Cinco e cinco toneladas Daqui a pouquinho Faço uma filmagem aí Pra vocês Do bichinho aí Tá bom? Um abraço Tudo de bom